Eu, como terapeuta, eu quero ficar na zona de conforto. E qual é a zona de conforto? A zona de conforto é o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu tenho... Então, anotem aí quem está anotando. Anotem. Quanto mais conhecimento eu tenho... Coloca na primeira pessoa mesmo, né? Eu não vou dizer quanto mais conhecimento você tem. Escreve assim, ó. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais na zona de conforto eu estou. Tá? Então, terapeuta, você precisa estar na sua zona de conforto para atender o seu cliente. E a zona de conforto qual é? É ficar relaxado? Não. A zona de conforto é conhecimento. Então, zona de conforto para o terapeuta é igual conhecimento. Anotem aí quem está anotando, tá? Quem está anotando, anota aí. Zona de conforto do terapeuta é conhecimento. Bom, não é se esguivar, né? Não é se desviar dos assuntos mais difíceis que de repente você tenha de lidar e não procurar o conhecimento. De repente chega um cliente que você não domina aquele assunto, não domina aquela dor que aquele cliente te traz. Até porque a gente, ser uma enciclopédia total de todo conhecimento é complicado, realmente é complicado. Mas você precisa ir buscar, tá? Hoje, um exemplo, hoje eu não sei, mas daqui meia hora eu posso saber. Por quê? Porque eu vou pesquisar, tá bem? Um cliente meu, um aluno meu nunca fica sem resposta. Tá bem? Então é assim. Ah, se eu não sei, digo o que não sei e vou estudar. Na próxima aula eu trago a resposta.